Uma mensagem em chamas, viaja até o sul da província de Umudi, 4,8 km, tá longe pra caramba, mas essa é a missão que a gente vai fazer agora, vamos pra lá, espero que vocês gostem, espero que a missão seja boa e vamos fazer a missão galera, vamos lá, se gostarem primeiro, antes de continuar o vídeo, galera, 5 segundos pra vocês, deixar um like no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, isso aí, vamos lá pro vídeo galera, vamos pra lá, vamos fazer essa viagem, porque, 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 uuuh, que foda aí mulher, vamos partir pra lá cara, que é muito longe, vamos fazer essa missão, que é a missão da história, não vou ficar fazendo muito essas missões paralelas aqui não, porque como eu falei pra vocês, são missões pra caramba gente, eu vou ficar fazendo todas essas missões paralelas, vou ficar aqui até, até o ano que vem jogar nesse game, ele é bem grande, então eu vou fazer basicamente só as missões principais e algumas paralelas, vou fazer as paralelas né Manu, vou fazer offline, se tiver alguma bem legal eu trago aqui e posso, mas se não vai ficar só as missões principais mais mesmo, vamos pra lá, se tiver alguma coisa interessante aqui no caminho se tiver alguma coisa interessante aqui no caminho eu trago pra vocês, se não tiver a gente fala de lá galera ixi, aí ó tô nem aí mano, tô nem aí nem me viram, tá vendo nem me viram cara mas é isso aí galera então como eu falei, se tiver alguma coisa interessante no caminho aí e eu trago aqui, se não a gente vê de lá, na hora que eu chegar lá beleza meus amores meus amores, vamos pra lá oh cara, peraí deixa eu subir aqui em cima fazer isso aqui de uma vez eu tô com um mas morreu sabia levanta cavalo, esse cavalo não morre cara a vantagem dele é essa, ele é esse cavalo é dos bons deixa eu fazer isso aqui de uma vez já que eu tô aqui cara porque porque não sei, eu vou voltar aqui depois com certeza né mas vamos lá, vamos fazer isso aqui não adianta não opa ali ó acho que é por aqui que eu vou começar, eu tive aqui mano fala sério olha onde é que é, que mancada eu tô perdendo tempo dando volta lá caraca velho ok, vamos aqui então, vamos dando a volta vixi, não é que não alguém passou aqui, deixou um monte de coisa aqui velho oh aqui ó olha sério viu velho olha uns segredinhos aqui cheio de história mano vixi ixi quase caí mano olha onde eu tô mano, eu posso descer ali se eu descer, talvez eu não consigo subir né aí eu vou ter que dar a volta de novo olha só olha só, se eu descer e pegar isso aí eu tô achando que depois eu não vou conseguir subir então aí é fria olha mas eu acho que é isso mesmo, vamos fazer o que aqui ó tem que descer ó tô vendo muita coisa que vamos fazer aqui não hum hum, era isso mesmo eu se passar deixando as bolsinhas de de suprimento aqui eu tenho pra todo lado também, isso é bom eu sabia que ia vir alguém aqui e já é por aqui e já é por aqui nossa velho complicado aqui hein complicar tem que ter alguma coisa interessante aí no final se não, eu vou te contar viu vixi, sei que ia cair não cair é porque eu jogava de novo né jogava o gancho de novo mas pensei que eu ia rodar agora ah isso aí tá, chegamos, chegamos 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 no topo mano vamos ver o que tem de bala aqui tomara que eu ganhei tomara que eu ganhe alguma coisa legal aqui velho porque foi foi trabalhoso foi trabalhoso amuleto de izanagi amuleto de izanagi ok o que esse amuleto faz acertar um alvo na cabeça dá uma chance de 40% de recuperar uma flecha hum humm eu tô usando qual reduzo moderadamente dano é isso aí mesmo não quero recuperar a flecha não tá de boa vambora vamo pra nossa missão que é longe pra cacete perdi muito tempo aqui já ó, desci de lá cara vem cá cavalinho bora mora bora 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 tamo chegando galera tamo chegandoigan depois de muito tempo de vias uma viagem incrivel estamos chegando Nosso objetivo O cavalinho tá morto já, coitado Acho que ele tá aguentando muita coisa, mas não Tava do outro lado do mapa, velho Meu Deus, agora tá chegando, tá bem ali O cavalinho tá correndo devagar, já tadinho aí Procure pela bahia de um Ok, cavalinho Procure pela bahia de Umuji Exibir em registros O tolo Bem, vamos procurar Como é que tá o mapa aqui? Tá um pouco na minha direita esse negócio, cara Bem, vamos rodar aqui, vamos procurar isso aí Deixa eu virar um pouquinho pra cá É, tá falando que é pra cá Aí assim, ó Uma ponte aí Desça aí, velho É, seja o que for Ó, baia de Umuji Achei essa porcaria final, né? De troféu conquistado Corvil de ladrões Fala séria, velho Deu mano pra achar isso aqui Deu mano pra achar isso aqui É, o que é que tem que ir, então? Uau! É, a Samurai Samurai Ok, vamos, vamos Vamos aí, fi Que dificuldade, mano Pra encontrar isso aqui Fala sério, velho Olha o chapéu de palha Olha o chapéu de palha Olha o chapéu de palha Querido doidão Deixa eu te falar com você, viu Olha o chapéu de palha Fala sério, jovem Fala sério A delicada arte da negociação Vamos lá, então Deixa eu pegar algumas coisinhas aqui Já que já tá aqui pra mim, né? A jovenzinha Vamos lá embaixo Caçar esse cara, né? Fale com o Goro Dez metros Mercador Mercador O Goro tá chapando todas aqui Vamos lá falar com essa figura Você deve ser o Goro Nós devemos todos ser alguém Quem deve ser? Senhor Sakai Ai, os Samurai estão todos mortos Eu estou muito vivo Mas minha paciência está morrendo Senhor Shimura demande que você repartilhe seu dinheiro Ele está vivo? O que quer? Para transmitir um mensagem para a terra Irmã Eu pedi muito por essa trip Mesmo antes da mongol blockade Você ouve meu mestre a debt Isso vai repartir Então eu não tenho a escolha Depois da Comaga Beach Eu pensava que minha debta para o Senhor Shimura Foi errada Por isso eu estava bebendo Para celebrar seu escape? Para morrer o Samurai Eu... Esses guerras morreram Para proteger os homens como eu Eu soube Eles disseram que todos os homens Ontsushima Mesmo você, Goro Eu não sei se eu posso retornar o seu sacrifício Meu mestre não pediria para o seu apoio Se ele esperava que você falasse Vamos, vamos Cadê a figura? E aí o cara? Posso te ler aqui? Bem, nós viemos aqui, né? Onde é que a geleia foi? Fale com o Goro Cadê o Goro? Esse aqui? Ó, esse geleia aqui É, ok Esse aqui é meu casa Come in Hum Getting past That mongo blockade Won't be easy Do you have Lord Shimura's message? Ele tem At his camp On the Akashima coast Ah I can work with that One of my boats Is hidden Near Fort Mitodake This map Shows where I'll wait On the forest road Mapa do Goro Mapa que leva ao barco contra o bandista O culto de Goro Na província de Iarikawa Vamos ver o mapa do Goro Mapa que leva ao barco contra o bandista Ok Esse Goro é uma comédia Viu Ser um cara enrolado Registros atualizados A delicada arte da negociação Bem Reúna-se com o Lord Shimura No velho campo De caça E está longe Cara Mas vamos ter que ir pra lá Né Eu tirei Eu tirei A negócio Vamos de novo Isso Vamos pra lá Tchau Tchau Tchau